Olá pessoal de casa, da escola e do YouTube, aqui quem fala é o Carlão 2007 e desta vez para mais um vídeo já matamos o vilão principal do jogo e o próximo vamos ser nós e... ah não não o mate não o mate... não o mato, desculpem mas sem dizer e o mato estamos numa ilha perdidos no Fight Cry Não 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 matem esse tipo, matem esse tipo e se nós não fugimos desta ilha nós vamos morrer porque vai aparecer um tsunami que aparece sempre todos os anos nesta ilha Então, desejem-me sorte, né? Ai não, ai não, ai não, ai não, ai não, ai não E temos aqui um convidado que é... Ai não, ai não, 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 não Ele consegue-me morder aí de meio até Do outro vídeo E tenho aqui um convidado, ai do vídeo passado Que é o Cristóvão E é isso, nós temos de escapar desta porcaria ou então morremos Morre E a tua personagem morre, tens de escolher Sim, a minha personagem morre A minha personagem morre E vais ter que escolher outro E assim, não, ai não, não, não Mas vais ter que tentar sair para a próxima Não, não Se perderes, vai ficar Morre, morre, morre E se tu perderes, vais ficar os anos todos Não, cala-te, não vou fazer nada Vais ficar os anos todos aqui e vais ter que começar a morrer Olha aqui, os zumbis mortos, as pessoas todas mortas Desculpa o vilão, mas eu não gosto de ti Morre Eu não gosto de vilões Tu gostas de vilões Ai não, ah, pois eu estou em passiva, ah pois é Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, estou com paraquedas Isso, mate o rinoceronte Isso, mate o rinoceronte Mate o rinoceronte Eu sou da vossa, não quero ser mais contra vocês, eu quero matar o rinoceronte Não, tu não matas o meu amigo, não, 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 não Eu vou atirar bombas para ele, vou atirar bombas, morro o rinoceronte, matei-o, 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 não há mais problema, matei o rinoceronte. Ok, somos uma equipa, não é? Ai, não me ataque então, não então, vou-te matar-o, ai não, eu fui tentar ser teu amigo e tu vais de lá e matas-me assim. Ai o tsunami, falta não sei quantos, quantos? Oh, e é verdade, agora o tsunami vai aumentar, não, agora o tsunami vai aumentar. Agora o tsunami aumentou malta, agora o tsunami aumentou. Põe-lhe o guia, não quer no boado. Sim, mas eu vou pôr no boado. Eu vou apagar estes tipos, por aqui, vou apagar este tipo, vou apagar este tipo, vou apagar este tipo, vou apagar este tipo e só vou deixar os vilões do jogo. Não, não, não é que ele está, só vou deixar o boss final do jogo, não é que... Ok, pronto, destes aí todos iguais, nem sei como é que eles não reparam que são diferentes. Oh, agora... Pronto, explorar. Ah não, pera, pera, pera... Agora também vou querer apagar o rinoceronte. Tu não passas toda casa, não é que está o rinoceronte? Estes rinoceronte são chatos demais. Estes rinocerontes são chatos demais. E em vez de um rinoceronte vou pôr um elefante. Porque eu adoro elefantes. Quando acabaste a casa, o que é que aconteceu? Quê? Quando acabaste a casa, diga-me o que é que aconteceu. Hum, morreram todos. Não, não. Vamos para aqui cadeiras. Hum, pessoal. Podes parar de dizer a minha intro? Ou sei que adoras a minha intro, mas podes parar? Ou sei que queres morreres, tu também. Estou aqui a fazer sinos bem à toa. Explorar. Ai meu Deus, ai que eu vou morrer. Ai que é hoje. Ai, ai que... E agora vou pôr... Ai, não, não. E agora vou te ajudar. Eu ajudo-te. Espera, estou aqui para vos ajudar. Estou aqui para vos ajudar a todos. E o tsunami está a matar? Viste só, eu matei todos assim só com uma facada, meu. Mas isso é coisa que tu tens que fazer no vídeo. É só matar. Não, vou fugir. Eu vou fugir, eu vou fugir. Tenta a fugir daí. Ai não, estamos a matar. Não, desculpa elefante. Tens de tentar fugir daí, melhor. Ai não, vou ver. Como é que eu fujo daí então? Fugindo. Com aquele paraquedas. Como é que eu fujo de uma ilha com paraquedas, meu? Fugindo. 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 Ai não, ai não, agora lixou para mim. Ai não, lixa-te. Ai não, lixa-te. Ai não, lixa-te. Ai não, lixa-te. Lixa-te. Lixa isso aí. Não, não, não. Tem um cão, vai voos atrás de mim. Ai não, que eu te mato já. Lixa-te. 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 E aí dentro do carro. Lixa-te. Lixa-te. Chega no elefante Ah não! Ah não! O meu carro! Como é que sai agora? Me ajuda! Preciso sair do carro! Como é que sai do carro? Não! Ah pois idiota! Ai! Estou no rabo dela! Ah posso montar! Só cá a ver! Oh estou a montar um elefante! A montar um elefante! Estou a montar um elefante! Estou a montar um elefante! Estou a montar um elefante! Depois vou usar isso para atacar os meus inimigos! Vamos elefante! Vamos elefante! Vamos elefante! Vai elefante! Desculpa elefante! Desculpa elefandrina! Não sabia que levou para montar em ti! Espera aí! Eu vou reiniciar! E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser montar na elefandrina! Vai vai! 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 Eu sei que eu estou em pacífico ainda! Mas isto vai começar em pacífico! Deixa-me te montar a elefandrina! Ok! Agora sim eu vou pôr em não! Matar! Não! Montar! Vai! Vai para a bala Manu! Acho que me mata da elefandrina! Ai tu não foge! Ai tu não foge! Ai tu não foge! Ai tu não foge! E toa! Como é que sai agora da elefandrina? Sai! Sai elefandrina! Sai elefandrina! Senão vou estar com uma flashlight! Vamos para cima do fogo! Isso! Vai para o fogo elefandrina! Eu quero sair de cima de ti! Tu não me deixas! Ok! Tu não precisas de morrer! Mas deixa-me sair de cima de ti! Estou na pisana com o bloco! Como é que sai de cima da elefandrina? Como é que sai de cima da elefandrina? Eu disse que saindo! Sai de cima da elefandrina! Como é que sai da escola do fogo? Sai de cima da elefandrina! Exactamente! Boa elefandrina! És uma boa menina! Não! Mas esse urso não é! 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 Portanto temos de lhe dar tiros! Ai não! Ai não! Caga no urso! Foge! Que? Eu estou com essa! Onde é que está? As armas! Eu estou com essa! Está aqui uma arma! Não sei qual é que é! Basuque! Onde é que está o urso! é morto o urso, por onde é que ele foi? ah foste para aí, boa, vou tirar o coração ah não não é, como é que será vou tirar o coração? sei que estava para tirar o coração, ai que se lixo como é que nós vamos fugir daqui? de água não dá, não há helicóptero oh Cristóvão, diz-me uma maneira de como eu posso fugir daqui da ilha? aham é que é o paraquedas? sim, mas é só no início e depois o paraquedas 10 ah és tu, és pequenino mas morto nada mas depois o tsunami vai e eleva-me não, não, não vou morrer por uma pessoa assim então, despacha-te aí no celular não, não, não vou morrer, vou morrer ok pronto agora mata não, não vou morrer, vou morrer como é que? ah ok, está aqui o carro ok, vamos reiniciar estou aqui todo o jogo, do favor não, não vou morrer não, não matire contra mim eu sou o vosso amigo não, 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 não não ai é, querem fazer assim é, é, é elas querem fazer assim Cristóvão, elas querem fazer de uma da maneira difícil então elas querem fazer dessa maneira então está bom, não há problema vou pegar no elefante vou pegar no elefante deixa-me subir em cima de elefante deixa-me elefandrina ok, querem fazer desse jeito então vou entrar aqui dentro eu quero ver eu quero ver não urso eu é que faço esse trabalho uuuuuh ok, dai, deixa cá ver o que é que não chegou nada não chegou nada como é que ele chegou eu sou a selena está aqui na lista de amigos alfandrina, desculpa eu sei que usei vai, podes-me bater bate-me dai, não fugas ok, vai, vai vamos vou morrer porque jogas bem, dá mal ok vamos reiniciar e desta vez vamos já pegar as super armas como é que elas estão? não sei como é que elas estão as super armas super armas super armas onde é que vocês estão? ah devem estar por aqui bazuca super armas não quero saber vou mesmo de bazuca por contra eles já estou com a bala da bazuca ok, ok, não há problema eu vou para fora não vais nada ah, no jogo ok, amigos ok, espero que não tenha feito ferimentos graves em vocês oh cala ai não, não, então então, então bote este ai, meu dedo está partido ok agora vai-se passar uma coisa ainda pior pronto está bom, só a onda rola não precisa de nenhuma vou tirar o som a laura a água se liga ainda mais preciso de roupa ai não isso é meu agora não, não olá amigos amigos ai, não, não amigos, amigos, amigos vamos dar para nós sermos amigos desde o princípio já que eu vou amigos espera ai vou ver se vocês me conseguem ver eu acho que não e amigo não não todos a nossa vida é insignificante ah, que é esta explosiva ai, não 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 e demons ah hahah que arma toda deliciosa porco eu vou acabar com vocês dois ao mesmo tipo porque eu sou Adios Ok vou estar aí uma bomba aí se quiser Ok acho que matei todos os ursos E aqui já está tudo? Não, eu não faço muito mais. Então... 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 Ah, oiê, oiê! Toma, torna a fuça! O que é que há no fundo? Ora para a queia. Ora estou a queia, estou a queia. Vou te dar um tiro na pata, se não te mexe. Ai, não me queres vir a atacar? Oh, 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 oh... Está-me xixi. Ele está-me a atacar sim... Mas só que ele não vinha atrás de mim. E tu? Oh, 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 mata! O que é o senhor? Não. Não. Agora... Dei-lhe um tiro na cabeça! E agora vou fugir! Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! Elefandrina! Preciso da tua ajuda! Isso deixa-me montar-me em mim! Olha! Olha! Querem provar isto? Olha posso-vos dar aqui uma excelente ideia? Vamos-vos assim a voar! E vocês que estão aí todos estéricos! Como é que é isto? Tu sabes o que é que é estéricos! Eu expliquei-te o que é que era estéricos! Não falta mais ninguém? Hummm! Eu acho que posso fazer ali uma coisa nas pessoas que estão mortas! Ele está a contar uma música assim de... deixa-me sair só daqui de um bocadinho elefandrina! Foi uma excelente estadia está contigo! Ele está cheio de tiros! Ué! A pele dele saiu! Elfandrina é menos seis da... Boa! Ok! Adios! Adios! Tipo...que eu não conheço! Ai não! Ai não! Ai não! Ai não! Vou pôr aí mais uma bomba Só para levar com um bocadinho mais Eu gosto de ver as ferimentos Ai não Gosto dos ferimentos dele Vamos a ter aqui mais uma bomba E vou pôr aqui Ai não Outra vez E agora Só isso, a sério Ok, vai voltar a piorar Não vai Ai não, vai Não vai piorar Só por causa disso agora vou pôr assim Assim Ah pois é e agora vou pôr aqui uma coisa para mim Só para mim, os outros que se lixem Oh tem aqui um cadáver Vou pôr ali Aqui a dormir Ah Já sabia que ia ser o grande prémio Está cá fora Onde é que estão os veículos? Maturei os outros Fiquei Os outros que se lixem Os outros que se lixem Os outros que se lixem Onde é que estão os veículos? Não, não Ok O barco afundou Não sei como mas afundou É mas não dá para vos atacar aqui em cima Really, really, really Really que não dá Really que não dá Really que não dá Really que não dá Ei Estão a bater na elefandrina Só por causa disso Elefandrina Acabou Matou Vamos lá ver o que é que eu posso Elefandrina Manda esta porcaria para os aros Para os aros Ai não Mas desta vez Mas desta vez Eu vou fazer aqui uma coisa Eu vou fazer aqui uma coisa Eu vou Para que alguma coisa Que eu possa suportar Epa 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 Este jogo é legado a mais É muito legado Vou por aqui Uma caminha para mim E se não resultar Pelo menos ainda mais baixo E se não resultar Ai vai resultar sim Vai Que comece o jogo Só que não Por ar Não Não Vai Fábio 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 Está toda a gente morta Como isso é possível Olá amigo Não foram as de meia Vamos chegar a meios Seria fixe Estásse para atacar por baixo de água Ah pois eu tinha planos Para isso Olá Eu lembrei-me Que eu passo aqui uma coisa Que é Bora iniciar o mapa Bora 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 iniciar o mapa Bora Bora É claro Vamos mudar de mapa Ok como é que sai agora Não sai Olá Tudo bem O Sky estava a falar Eu estou a gravar um vídeo Não há problema Pergunta ao Sky se ele não quer vir à minha casa E tu também Não quer vir aqui à minha casa hoje Então mas pergunta ao Sky Ok eu vou-lhe mandar a minha mensagem Eu estou aqui a gravar um vídeo muito 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 épico Porque está tudo cheio de tsunamis e eu é que li os tsunamis e tem aqui várias cenas Que eu posso fazer Mas tem aqui uma coisa que eu ainda não percebi Como é que eu Pode vir hoje A minha mãe e o meu pai vão ficar aqui A minha O meu pai vai ficar aqui Eu acho que pode Eu acho que pode Eu bora Sim Espera aí Epa tem aqui uns mapas fixe Ok Sim Vai Sem título é o nome deste mapa Vai Não estou a jogar sozinho Eu estou a criar um mapa neste jogo Eu consigo fazer tudo com o mapa Se eu quiser eu ponho aqui uma baleia Aqui à minha frente mesmo Consigo pôr aqui um elefante Mas agora vou pôr isto Eu já lhe convido Eu vou abrir um super tsunami Que até vai estar até ao sol Eia meu Deus do céu Ai que tsunami grande Ai que tsunami Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não é por cima vou pôr de noite Oh e agora vou pôr para dar peixe Mas vão ser aqueles peixes mesmo Agressivo mesmo Quero ver se isto Eu acho que este me ataca Tem cara daquele peixe que não brinca Mas quero peixe mais agressivo Vou pôr um corcadil no mar Vai dar mesmo resultado Também vamos ver O que é que eu faço mais O que é que é este peixe daqui Vou dar pique Não sei porquê Oh este peixe tem mesmo aquele ar Que tu vai comer o cu Onde é que está aquele peixe Que eu tinha visto Que era super sangrento Onde é que está Agora vou continuar a pôr aqueles peixes Que parece que me vão comer Mesmo Vou pôr mesmo um bué Daqui ó No anciano Ok Não dá para pôr mais Então Agora vou pôr Fora do pacífico E agora Vou pôr Não não E eu não lhes consigo atacar Ok Ai não Ai são vários São vários São vários São vários Estão a morder Mata Ai vou conseguir matar-me Não sei como Mas consegui Ai não estou-me a matar Ai não estou-me a matar Ai não estou-me a partir Ai não estou-me a matar Ai não estou-me a partir Ai não estou-me a matar bezá-me a partir Ai não estou-me a matar-me a sair Não estão-me a matar-me a matar-me a partir Minha mão está partida, está tudo partido, para piranhas, cai, não parem, vou matar vocês, aleluia, parem, parem, ok, morri. É que eles são boés, meu, porquê é que eu pus assim tantos também, vou pôr aqui alguma coisa, tipo um suporte para mim, como é que sabias, o que é que eu estou a fazer? Porque eu não te deixei ver, objetos, vou pôr alguma coisa, também não consigo, quero pôr alguma coisa e não possa subir, tipo umas escadas, isso, escadas, onde é que estão as escadas? Escadas, escadas, ou isto, isto parece ser fixe para mim pôr. Também não consigo, meu, também não consigo. Como é que é possível? Eu estou a falar com ele e eu não consigo falar com ele. Eu acho que é porque eu estou a falar com ele e eu não consigo falar com ele. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho. Ok, agora eu acho que já vai dar. Vou começar aqui em cima só para não dar escândalo. Se não, vou fazer um escândalo. Ok, vou começar aqui em cima. Explorar. Ok, agora vou pôr em... Oh, jogo não, não. Ok, é a última vez. Vou matar estes peixes todos. Onde é que eles estão? Eles esconderam-se. Sobe, 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 não, 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 não. Onde é que eles estão partidos? Corre, foge, 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 foge. Eles partem, mamãe, não sei como. Mas partem. Mata, 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 vou morrer. Eu estou lá ao fundo e já vêm vir-te comigo. Não! Não! Vêm todos! São pireias! Não! São demasiados peixes paus! Não! 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 Foz! 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 Minha mão! Ai não! Cora-te! Cora-te! Foz! 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 Não! Foz! Põe a porcaria! Foz! O tsunami já começou! Não! Ai! Larga-me! Larga-me! Será há muito tempo! Já está há quanto tempo? Aqui ó! Não sei! Mas tenho muitos peixes paus! Ai não! Larga-me! Não estou a chorar! Não estou a chorar! Não! Ai! Não! Vai! Cora-te! Cora-te! Já me vão bater outra vez! Não! 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 Corre! Foz! Foz! Não! Parem de me bater! Já estou farto! Já estou farto! Já estou farto! De me bater! Ai! Ah! Vou morrer! Não! Não morri! Não! Sem como! Mas! Pai! Rápido! Ai! Ai Carlos! Estás sempre fazendo isso! Porque eu estou sem vida! Por que vocês não só me querem a mim? Não querem o vosso pai ou a vossa mãe! É sempre só a mim que vocês querem! Sempre só a mim que vocês querem! Faz isso mais depressa burro! Ai não! Sai! Põe isso depressa! 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 Bora! Não! Estou vivo! Estou vivo! Desde que eu estava no iPad! Desde que eu estava no iPad! Aestas que eu estava no iPad! morda-me, 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 já foste é o teu fim amigo, não sei se sabes, estás num lago cheio de piranhas ok amigo, a próxima que tu fizeres eu vou-te deixar morrer já estou farto de vocês não tens alguma pistola e essas coisas? por baixo de algo eu não consigo disparar, é a minha pena sim se calhar, se calhar, se calhar estou, 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 dá soco nesse calhaço de carro podre ok, enquanto eles são virados foge, enquanto eles são virados foge, enquanto eles são virados foge não já vem outro palaço a vir-me tentar morder mas a minha mão vai-me matar, se não for subir eu vou morrer cura-te! a mão dele está quase a morrer, eu já estou farto de partir o meu dedo deixa eu morrer não quero não ai não vai morrer, vai morrer, o gajo vai morrer foge, foge meu vai morrer meu, está sempre com o mão partida, com o dedo partido olha outra vez com a mão partida vai outra vez com o dedo partido vai outra vez meu, imagina a dor estás sempre a levar com mordidas de piranhas e ainda estás aqui com o dedo partida e vais ter de voltar para o dedo normal deve estar na dor meu ai 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 meu deus, ai morreu dói Não, 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 agora vocês vão, agora vou, agora vou me vingar, agora vocês que se lixem, olha agora vocês que se lixem. Que parte que tu tens, sim para saltar sim, ai não, 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 iniciar, agora vocês que se lixem, agora vocês que se lixem. ah pois é peraí peraí iniciar vou pôr aqui mesmo uma bazuca mesmo duas ou três mesmo duas ou três bazucas para mim ai vocês pensam que é o que vou pôr mesmo bazucas elas vão ver vou pôr aqui uma bazucada não sei quero matar ela eu não vou jogar com o Eduardo vou jogar com o Eduardo ainda não acabou vou pôr aqui duas bazucas já está quase a acabar sim agora só vou pôr aqui duas bazucas e vou acabar com elas porque elas fizeram só nós dois eu acho não tem mais ninguém eu acho que ele foi ter com o seu pai ai deixa-me pôr em cima desta porcaria fobe eu quero não isto parece uma pistola que tu fizeste boa ok vou pôr aqui uma arma não parece? não ah parece um bocadinho vou pôr aqui uma bazuca vou pôr aqui outra bazuca onde é que estão as bazucas vai ficar para a night depois? sim com o Eduardo ok e agora vou pôr agora vou pôr não 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 entrou entrou no grupo morram entra mas o meu amigo não está de jogar é que ele é o meu amigo vai apanha na bazuca eu acho que matei elas vou ver se tem aqui mais alguma ok não sei se tem mais alguma ai adeus ai não adeus gente vamos lá